É pete, é pétras, é putaria, a bancária é o cara This is the middle of the night Oh yeah This is, this is the middle of the night 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 This is the middle of the night O tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede, vira seu burro pra cá Vira a cara pra parede, vira seu burro pra cá Vira a cara pra parede, vira seu burro pra cá Vira a cara pra parede, vira seu burro pra cá Vira a cara pra parede, vira seu burro pra cá Trajadão naquele pique, com cabelinho na régua Quando eu passei ela me olha e comenta com a escolha É o tempo da vinheta que eu tomo chechei Tomo chechei É o tempo que chega A vitória, a vontade, não sei se afirma Não sei se afirma Não sei se afirma O tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede que nasceu Vira a cara pra parede que nasceu Vira a cara pra parede que nasceu Trajadão naquele pique, com cabelinho na régua Quando eu passei o avião e vou ver a tua história É um pouco da zonela e um pouco sem cheio Vira a cara pra parede que nasceu